Contratos coletivos O trabalhador sazonal móvel pode ser abrangido por contratos coletivos. Estes contratos podem influenciar as condições de trabalho, os salários ou os benefícios. Como trabalhador deve ser informado dos contratos coletivos que se aplicam a si. Podem haver contratos coletivos nacionais, regionais ou sectoriais aplicáveis, bem como acordos de empresa. É importante notar que por vezes aplicam-se a todos os trabalhadores e outras vezes apenas a membros dos sindicatos. Deve estar ciente das organizações que podem ajudá-lo a compreender os contratos coletivos. Estes podem incluir sindicatos, câmaras de comércio, associações profissionais e muito mais. Para mais informações, visite o website da ELA.